Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carla Vilela e trabalho com decorações de festa. Gente, pra quem não sabe, além de eu trabalhar com decoração de festa, eu moro numa chácara e quando eu mudei pra chácara, eu lubei esse depósito só pra guardar minhas coisas. Então eu não tenho loja, tá bom? Eu só tenho depósito só pra me guardar minhas coisas. É um depósito assim pequeno, que tá bem apertadinho, mas eu consegui esse espacinho aqui pra me estar mostrando mais pra vocês, porque eu tô tendo muita cobrança. Eu tô mostrando mais, onde eu compro as coisas, como eu mudo. Gente, mas eu não tô conseguindo fazer isso montando a festa, porque a gente tá trabalhando muito. Então acaba que a gente faz bem assim, correr, não dá pra ficar parando pra gravar, porque a gente tá pegando três, quatro festas por dia. Gente, então hoje eu quero mostrar pra vocês esse kit que eu comprei de mini-tab. Eu queria muito mostrar esse kit pra vocês, eu já usei ele algumas vezes e eu tô querendo mostrar pra vocês direto, mas não tô conseguindo ter tempo. Por isso que eu arrumei esse pedacinho aqui no meu depósito pra poder gravar pra vocês. Gente, esse kit aqui, ele vem assim. O painel redondo, ele é 1,40 por 1,40, ele é maior do que o que eu tinha. Ele é em quatro partes, ele é todo desmontado, tá vendo? Então ele fica fácil de carregar. A gente desmonta ele em quatro partes. E vem esse kit de cilindro, esse é daqueles vazadinhos. Tem muita gente que até usa assim, tá vendo? Vazadinho. Mas ele tem aquelas capas vestifáticos, que a gente só encaixa. Vem então esse kit com os três cilindros. Esse aqui eu achei bom, gente, porque ele é maior, tá vendo? Dá pra colocar o bolo aqui em cima. Então eu gostei bastante dele. E vem os dois menores. E assim, gente, quando ele veio, ele veio... Achei que ele ficou um pouquinho bando. Então a gente profusou pra não ter risco, né? Então assim, eu comprei esse kit porque eu tava precisando muito. Porque tava tendo muita saída no painel redondo. As pessoas não querem outra coisa, não sei isso. Gente, eu tô usando muito esse painel redondo, muito, muito. Esse e o outro que eu já tinha. Então, gente, além de vindo os kits, né? De MDF a MDF, tá bom? Vem também dois kits do tema, tá bom? Vem aqueles vestifatos do painel e dos cilindros. E também vem um tapetinho de lona do chão. Eu quero estar mostrando pra vocês. Primeiramente, gente, eu quero mostrar pra vocês o tapete. Eu até tirei as mesinhas daqui pra me abrir ele pra vocês verem. Gente, o tapete é esse aqui, ó. Eu comprei um deles, que é dois temas. Eu comprei do Relâmpio Macri, tá bom? Porque eu tava precisando muito desse tipo. E ele vem em lona. Olha. Aqui eu coloquei no tapetinho, gente, aqui no chão. Mas porque o chão que der pós não ajuda muito, tá bom? Então, eu vou pôr ele aqui no chão pra vocês verem. E quando eu vou fazer festa, gente, eu passo uma fita daquela transparente no chão. Entendeu? Pra não ter perigo das crianças, né? Dos convidados, de qualquer um, né? Ficar tropicando nesse tapetinho. Então, eu coloco, põe ele no chão assim. Uma dica pra vocês, pra quem não é acostumado a comprar em lona. Então, põe ele no chão. Pega aquela fita de caixa de papelão transparente e passe todinho redondo, tá bom? Esse é o tapete, redondinho. Agora, eu vou pegar as mesinhas novamente. Vou mostrar pra vocês a capa. Primeiro, eu vou colocar no grande. Ó. Esse aqui é o maior. Vou pegar aqui a capa. Olha, gente. É tecido de Oxford. Tá bom? Eu gosto muito desse tecido. E olha como é fácil colocar, gente. Você coloca sozinha. Esse aqui é aquele vestifácil. Que eu falo muito. Você pode até virar ele assim, pra ficar mais fácil. E depois de pronto, você vai ajeitar ele. Pra ele ficar retinho aqui na frente, tá bom? E o grande, né? Vai ficar na frente da mesa. E fica bem pertinho, gente. Porque o meu espaço aqui é pouco. Mas aí você vai colocar a distância boa. Pra pessoa poder chegar pra cantar os parabéns. Aqui, agora, é o meio. Depois de você arrumar, você pode colocar aí por cima. Até mais fácil. Olha, gente. Esse é o médio. Tá vendo? Olha como tem a cor bonita. Bem viva. Agora eu vou arrumar o pequeno. O pequeno é mais fofo, né, gente? Viu como é fácil, gente? Você mesmo faz sozinha. Você mesmo veste tudo sozinho. Não precisa de ajuda. Olha, que fofo que é o pequeno, né? Esse é o kitchen, né? O trio do cilindro. Agora eu vou mostrar pra vocês o painel. Vou até tirar um pouquinho pra cá pra não estravar e mostrar bem pra vocês. Gente, olha. Esse é o painel. Vamos ver se eu vou colocar bem ele sozinha, né? Deixa eu colocar aqui em cima. Coloca aí bem retinho. Vou arrumar o dedo aqui. Sim. Vamos lá. Vamos lá. E aí, gente, o que vocês acharam? Lindo esse aparelho, não é? Também fiquei apaixonada com ele. Muito, muito, muito bonito. E agora vamos colocar aqui na frente os cilindros? Vou colocar aqui de frente, porque senão eu não vejo, gente. Gente, não é lindo esse kit? Gente, quando eu pedi, agora eu vou falar a vantagem e as desvantagens desse kit. Quando eu pedi, o tapete não era esse. O tapete era aquele de xadrezinho, sabe? Preto e branco. Fiquei errado. Eu solicitei a troca, mas a moça me deu um desconto, eu acabei ficando com esse mesmo. O painel redondo. Eu vou falar agora sobre o painel redondo. O círculo. Ótimo, maravilhoso. Né? Eu não gostei muito dos pés. Eu achei os pés fracos. O marido vai até trocar. Eu vou usar... Eu já usei esse. Não é que ele vai... Ele não cai. Ó, gente. Ele é bem firme. Mas eu achei eles um pouquinho fracos. Mas vai dar um ajuste ali. O cilindro. Eu acho que como eu falei pra vocês, eu achei ele banco, mas teve que profusar. Não dá prova das ars, tem que profusar jamais. Agora eles ficaram bem firme, tá vendo? Aqui tá balançando um pouquinho, às vezes pode ser por conta do chão. E eu achei que compensou muito, tá bom? Esse kit. Quem tiver interesse, me peça aí nos comentários que eu respondo a cada um de vocês. Porque eu achei que compensou muito. Eu comprei na promoção do fim de ano, mas essa loja direto tá fazendo promoção. E eu até vi que esses dias eles lançaram outra promoção lá. Gente, eu achei que compensou demais. Mais ainda por conta desses dois kits. Eu vou mostrar o outro pra vocês. Gente, porque só esses dois kits aqui, de painel e de cilindros e tapete, ficaria o preço que eu paguei em tudo. Entendeu? Então eu achei que compensou demais. Saiu R$ 499 esse kit. Com painel, com cilindros e os dois kits do tema. Eu vou mostrar o outro pra vocês. E é de uma qualidade muito boa. Olha como a cor é viva. O cilindro veste fácil. Muito bom. Muito bom mesmo. Só se você fosse comprar só os dois kits em tecido, assim, ficaria quase o preço. Ainda tem um tapete ainda, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês o outro tema. Eu comprei um feminino e um masculino. Não usei nem os dois ainda. Quando eu for usar, eu vou mostrar pra vocês. Gente, tem muita gente que usa só assim. Tá bom? O mini tablet mesmo, realmente, ele é assim. Aqui você põe o polo, aqui você põe bandejinha e algum enfeite. Aqui, tá até aqui pertinho. Aqui, tá vendo? Você poderia colocar aqui, alguns enfeitinhos. Tá vendo? Por exemplo, né? Uma bandejinha. O verde também dá certo com o tema, mas eu tô pegando o que tá mais perto que tinha. É que você colocaria no bolo. Entendeu? E aqui, se a cliente quiser, você pode colocar um arco de balão. Você pode usar só o painel redondo, sem costinho atrás. Gente, eu coloquei essa costinho atrás porque a parede não tá muito legalzinha, não. Mas eu fiz colocar por isso. Mas você pode usar só o painel redondo, sem costinho atrás ou com costinho atrás a cliente que vai mandar, né, gente? Mas a gente sempre dá uma dica, mas a gente sempre faz como a cliente quer. Ou você pode pegar aquele pega-balão até que perto de mim, ó. A pessoa, a cliente falar assim, não, eu quero uma baratinha, uma baratinha aqui, ó. Ótima opção. Pega balão. Você põe um aqui, ó, de cada lado. Tá vendo? Põe os balãozinhos de cá, os balãozinhos de cá. Uma ótima dica pra vocês, tá bom? E tem também a opção de fazer uma mini tábio maior. Como seria? Uma mini tábio maior, você colocar ali uma costina maior, ou um muro inglês, o que você achar que fique legal. E o painel meio, redondo meio, em vez de ficar no meio, um pouquinho na lateral. Em vez de você colocar só o cilindro, gente, você colocar ali uma mesinha. Uma mesinha daquela de cubo vazada, que tá usando muito, uma preta que tem aí no meu canal, que vocês já viram vídeo com ela. você poderia colocar a mesinha no meio, esse cilindro um pouquinho na lateral, o outro de lá, os enfeites, né, no display, o que for. É uma opção, tá bom? Então, esse é um dos kits. Agora, eu quero mostrar o kit feminino pra vocês. Gente, esse aqui agora, eu vou estar começando pelo painel. Esse aqui, gente, é de ursinha panda, que eu vi que tá usando muito. É nova tendência, e vocês têm que ficar sempre de olho nas tendências, tá bom? Pra vocês não ficarem pra trás. E vamos lá. Colocar o painel primeiro. Gente, olha que fofo que é esse painel de panda, só porque aqui eu não coloquei ele reto, né, gente? Eu vou desmantar o painel. Eu vou desmantar o painel. aí, ó, gente, olha como ele é fofo, esse painel. Eu super amei esse painel de panda. Agora, eu vou mostrar pra vocês o tapete. Olha, gente, não, eu sou apaixonada, eu não usei tão louca pra usar. O tapete, ó, ele veio aqui. Tá vendo? E a mesma coisa. Na hora que vocês for usar, faça a fita. Nunca use esse tapete sem fita, porque vão duplicar nele, tá bom? Pode ser até que alguém machuca, uma criança, um adulto, tá bom? Então, nunca deixe de grampear esse tapete. Mas é de lona, não estraga muito. Gente, eu também tinha isso, eu achava que, lógico que vai estragar, as pessoas vão precisar com salto, mas não estraga tão rápido. comprei um de fundo do mar, e eu já usei bastante, ainda vai dar pra usar bastante, tá bom? Eu quero começar com um cilindro maior. Ó, um cilindro maior, maior assim. Vou mostrar pra vocês como ele fica. O segredo, gente, é sempre colocar aqui em cima na posição certa, primeiro. Ó, tá vendo? Você faz sozinha, mas se tirar a outra pessoa do outro lado, já colocando com você, é mais fácil ainda. Aqui, gente, esse cilindro meu, aconteceu um acidente com ele. Eu vou ter que levar pra arrumar essa última vez que eu usei. Na hora que a gente foi passar na garagem, o nosso fez quatro festas, estava bem alta a carretinha, e ele estava por cima. Na hora que a gente foi passar na garagem, a gente não percebeu o que ia pegar, e pegou nele. Acabou que quebrou lá embaixo, hoje eu vou levar pra arrumar porque no final de semana já é a luta novamente, né, gente? Fazer decoração, que é o que a gente ama, e também é o nosso trabalho que a gente vive, né? Olha, gente, muito bonito, né? Eu amei, 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 amei mesmo o rosa, branco e preto. quando eu vi, eu achei muito fofo, por isso que eu quis comprar ele. Agora eu vou colocar o outro. Esse aqui já é todo listrado de rosa. Gente, essa loja, ela tem vários temas, tá bem? e aí Bom, esse aqui é o médio. Agora eu vou colocar o pequeno. O pequeno, cada um é diferente do outro, mas tudo baseado na cor do tê. Olha, esse aqui não ficou bem pertinho, mas deixa eu arrumar. Também quero ver de frente junto com vocês, né? Olha, esse aqui então, esse aqui tá com a costura errada. Deixa eu virar aqui. E aqui, gente, vocês colocam do jeito que vocês acharem que fica melhor. Esse aqui é o segundo tema que vocês acharam. Eu achei bem fofo, estou doidinha para usar mesmo, tá bom? Mas ainda assim, gente, personagem eu não tenho. Eu vou ter que fazer alguns personagens, eu vou fazer de feltro. Eu não tenho nada desse tema, vou fazer alguns. E eu achei muito fofo, tá usando demais. Esse aqui dá para usar assim, gente, olha. Coloca alguns balõezinhos, pode colocar sem cortina atrás, com cortina atrás. Como você achar que fica melhor. Eu amei esse tema, eu estou doidinha para usar. E quando eu usar, eu vou mostrar para vocês. Gente, então foi esses os dois temas que eu comprei junto com esse kit. Então, esse kit V, o painel redondo em MDF, o kit de cilindro, os três, maior, menor e menor. Ó, o maior, o médio e o menor. Os dois temas com os vestes fáceis, né? E os dois tapetes, por 499 reais. Gente, e nesse vídeo em seis vezes, sem juros. Eu achei que compensou demais, tá bom? Para vocês que estão começando, esse preço estava na promoção. O valor normal dele, ele tinha de mil e alguma coisa. Ou quase mil. Um preço, acho que era mil e alguma coisinha. Então, eu achei que compensou demais. Eu super gostei. Tem alguma, tudo que você vai comprar, tem uma desvantagem, tem uma desvantagem. Então, eu achei só dos pés e, mas assim, não é que não use, né? A gente vai só colocar uma tábua assim entre os dois pés para ficar mais, para os pés não ficarem abrindo. Uma dica para quem quiser comprar esse kit. Aqui, eu vou mostrar para vocês. Tá vendo? Meu outro painel é assim. Entre meio dos dois pés, a gente vai colocar uma tábua para ele não abrir. Não cai, tá bom? Mesmo se eu abrir, não cai. E a outra desvantagem é que ele veio banco, mas a gente comprou parafusinho, parafusou, não tem esse problema. Os tecidos de alta qualidade, vocês estão mesmo vendo a cor. É uma sublimação muito boa, tá bom? O frete deles são super baratos. Na minha, como é perto, não é longe da minha cidade, foi R$30,00 de frete. Acho que nem chegou a R$30,00, não. Então, é muito barato esse kit. E eu gostei bastante, eu queria muito mostrar para vocês. Quem tiver interesse, me peça que eu vou mandar o contato do Instagram. Manda até o WhatsApp deles, para vocês estarem comprando. Ainda mais para quem está começando, gente. Para quem está começando, é muito bom esse kit. Gente, o que vocês acharam, tá bom? Se vocês gostaram, me falam aí. Qualquer dúvida, pode me perguntar que eu vou responder. E se vocês gostaram, gente, se inscreve no meu canal. Dá um joinha, porque agora, com esse espaço aqui, eu quero mostrar muita coisa para vocês. Eu quero estar montando mesa, eu quero estar dando dicas, montando balão. Eu quero estar fazendo muita coisa para vocês. Então, dá joinha. Se inscreve no meu canal. E até a próxima.